Aviação de patrulha Sou tenente aviador Lucas da Silva Santiago, piloto da aviação de patrulha. A aviação de patrulha é responsável por mais de 13 milhões de quilômetros quadrados sobre o oceano, onde realizamos missões de controle aéreo avançado, apoio à marinha do Brasil, patrulha marítima e busca de aeronaves ou embarcações vítimas de sinistros. Além disso, longe do oceano, sobre o continente, realizamos missões de busca e de reconhecimento aéreo. Sou tenente aviadora Caça, sirvo no Esquadrão de Tumbo, localizado em Belém do Pará, e atuo como comandante de aeronave P95 Bravo Mach. A zona econômica exclusiva brasileira está protegida pelas asas da aviação de patrulha da Força Aérea. 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano, para qualquer acionamento no sentido de busca marítima, patrulha marítima, reconhecimento eletrônico e diversas outras missões que nós executamos. Os grandes desafios da aviação de patrulha são realizar a vigilância do extenso mar territorial brasileiro, realizar a proteção do nosso forestal, detectar embarcações ilegais na costa brasileira e realizar as ações de identificação de aeronaves, embarcações em situação de emergência. Somos patrulha, somos a Força Aérea Brasileira. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri